E hoje a Lulu entrevistou seu papai. E eu nem preciso dizer quão engraçado foi, né? E as suas perguntas comprometedoras que deixaram seu paizinho no meio do fogo. Essa menina, sem dúvidas, é um prodígio. Esperta para quem tem apenas 3 aninhos. Vamos ao vídeo! Oiê! Oiê! Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo. O que você fala de algumas coisas que você nunca falou? Ó, tem uma coisa que eu nunca falei, que as pessoas talvez não saibam. Que a Lulu, ela gosta muito de cantar. E ela canta muito bem. Mas e o que você viu na mamãe? Filha. Ela é uma gata, né? Você acredita que o papai já começou a... Não, não. Eu não sou a filha, eu sou a entrevistadora. Tá bom. Ou entrevistadora, você acredita que eu paquerei a Maju desde o primeiro dia que eu vi ela? Você me gostou dela? Desde a primeira vez eu já achei ela muito linda. E sabe por que também que ela foi me conquistando mais e mais? Porque eu gostava muito da pessoa que eu me tornava quando eu tava perto dela. Que resposta linda, paizinho. É sério? O que você gosta de falar? Eu gosto de falar de música, eu gosto de falar de esporte, eu gosto de falar de viagem, eu gosto de falar de paternidade, maternidade. Eu gosto de falar de maternidade, já o gay. O que a sua filha responde quando ela quer comer? Ela responde japonês. A minha também. A minha filha ama japonês. A minha filha ama japonês. A minha também. Ela come muito peixe cru. A minha tem 17. Ah, é? A minha tem 3. Quantos anos você tem? Eu tenho 3. 3. Você tem 3 anos e uma filha de 17. Ah, legal. Eu falo que eu tenho a Elizabeth. A Elizabeth Laura que tem 4. 4. A Carol que tem 2 aninhos. Ah, bebezinha. E a minha... 3. 3. O que você acha mais lindo da sua filha? Olha, ela tem um rostinho lindo. Ela tem um cabelo lindo. Ela tem, acima de tudo, um coração lindo. E uma bondade linda. Ezi, por que essa comida é ruim? A pipoca é boa. A pipoca é boa. Por que a sua gaveta é tão bagunçada? Eu tô tentando melhorar. Eu prometo que eu vou melhorar. Quem te falou isso? Foi a mamãe? Não, foi você. Você me deixa no fogo. É, você me deixa no fogo. Não, eu que... Você aqui me deixa no fogo. É você que me deixa no fogo. Não, eu que... É você que me deixa no fogo. Tchau, tchau.